Yeah, 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 oh, yeah, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Gosto que leva no céu, yeah, yeah, yeah Tenho poder no papel, yeah, yeah Quérmo uma grama de mel, yeah, yeah Diviço todas de Chanel, yeah Chanel, 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 Chanel Duas glô que no porte, ratatatatata Deixo a firma bem forte Já não é bem fácil lucrar, jogo camarão no pote Faço gás pra canetar, pila um reflete o deboche Artilheira e não te atento, beat Vê se não enche o meu saco, beat De fato, beat, não paro quieto no estado, beat É que eu trampo, beat, vibe dentro do estúdio, beat Sou marrento, beat, ainda mais com esse relógio, beat No estúdio dopa do D-Link, de bobeira vou jogar uma screen Até parado eu tô fazendo jeans, né nega no spread me deixa ruim Dinheiro pro jovem gay, reunião no privê Cresce, cresce esse cachê, braço brilha na TV Chanel, 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 Chanel Chanel, 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 Chanel uminado, Chanel, 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 Shield Cheguei, com mais um E.Q. Fora em 7. Eu faço mais balas em letras de você Fale no chat, essa bitch não para de escrever Fala em mensagem no direct Diz quem me ama e quer que eu acredite Mas eu não me iludo com nenhuma dessas bitches Eu faço dinheiro até sem querer Eu durmo rico, acordo mais rico Negga, eu vou deixar muita grana pros meus filhos Tem que ter zonas que não me querem vivo Negga, eu ando armado que é pra não correr risco Eu castigo, bote no cinto Essas notas deixam minha calça caindo Essa droga sempre me dá conjuntivite Tá batendo tudo, nega, eu tô vendo brinde Eu vejo bicho nessas notas Que eu trouxe da sua vanta Acho eu tranho, vou ser preso Se eu me encontrar com Ibama Eu esquento essa grana Pois já estive na lama Racistão passa mal, sou preto Rick igual Obama Chanel, 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 Chanel Chanel, 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 Chanel Chanel, 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 Chanel Chanel, 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 Chanel